Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mostrar pra vocês aqui algumas brumelhas estão abertas. Essa daqui fica nessa vasilhinha aqui. Olha que fofura a florzinha. São lindíssimas, né? Eu adoro. Essa daqui, ó, ela abriu, mas ela quebrou um desse cachinho. Olha que fofura é essa. Fica nesse vaso aqui também. Faz anos que eu tenho essa daqui. Essa daqui é bem velha. Olha, elas não abriram ainda. Essa só deu um pendãozinho. Aqui desse lado eu tenho... Essas já estão murchando já também. Essa aqui já está murchando. Está num vaso também. Eu só coloquei no pé de jabuticaba. Mas depois eu vou tirar, porque ela está num vaso ainda. Essa já está no finalzinho já da florada. Essas aqui também são brumelhas. Essa daqui é uma brumelha pendente. Essa eu ganhei essa mudinha da minha vizinha. É uma mudinha ainda. Essa daqui, ó, eu tenho bastante vasinho. Essa aqui é a mini brumelha. Essa brumelha aqui, ela dá uma florzinha branca. É um charme. Multiplica rápido ela. Olha, para vocês verem, ainda está aberto bastante a minha... Essa aqui é um arbusto, a marianinha. A florada dura muito. Faz tempo que está aberto. Também é a primeira floração aqui comigo. Essa aqui peguei um galhinho. Um galhinho na escola do meu filho. Há uns dois anos. É, dois anos, é. Que ele está lá. E eu trouxe um terreno. É divina, gente. Eu estou apaixonada. Ela pega super fácil. Ela vira um arbusto gigante se plantar no chão. De uns três metros, né, para lá. Agora, aqui no vaso, a gente consegue controlar. A minha está nesse vasinho, mas... Mais para frente eu vou tirar, porque... O vaso está todo quebrado já também, que é vaso velho. E eu quero que ela fique enorme. Essas daqui... É a... Minha butilon. Essa daqui é a butilon. É a lanterna chinesa. Essa daqui eu estou... Está plantada no chão. Aí eu fiz esse... Esse arco aqui e ela está subindo. Olha que fofura. Está demorando de crescer. Eu já tive uma que ficava ali naquele canto. Gente, ela ficou imensa. Aí, do nada, ela deu alguma coisa embaixo na raiz e... Acabou morrendo. Essa daqui é uma paixão. Estou apaixonada por essa butilon. Então, eu tenho esse abutilão e tenho o outro abutilão também. O outro é a lanterna japonesa e esse é chinesa. Apesar de você pesquisar, é tudo os mesmos nomes. Tudo é lanterna japonesa, porque o pessoal não identifica tanto. Então, mas é pelo nome científico aí dá para saber. Esse aqui é o meu camarão que já está voltando a floração. Ele estava em dormência. Esse aqui já estava com as florzinhas amarelas. É o amarelo, o camarão amarelo. Aqui eu tenho essa muda de... De bergônia branca. É uma perfeição, né? Essa já é a bergônia. As duas são asas de anjo. Só muda de cor. Essa é da... Do da rosinha. São aquelas bergônias que crescem bastante. Minhas penta ainda estão floridas. Esse aqui é um cantinho que eu fiz aqui. Tem uns vasos aqui na frente. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa daqui eu ganhei uma muda no ano passado da minha amiga. Ela me deu só essa muda aqui, ó. Essa lindeza. E aí, nasceu esses dois filhotes aqui em casa comigo. Olha para vocês verem. Que perfeição. Ela cresceu rápido, a haste dela. Olha isso. Ai, que fofura. Eu acho que ela vai abrir mais um pouquinho. Porque hoje que ela... Que ela soltou esse pendão aqui. Ontem ela não estava. Olha, tem a azulzinha aqui. Mas acho que ela vai abrir mais. Aí depois eu mostro para vocês. Eu estou apaixonada por essa brumelha. Eu plantei ela aqui. E é isso, pessoal. Era para mostrar para vocês essas plantinhas. Aqui em casa é muita plantinha, né? Vou mostrar uma que também está com o botão, mas ainda não abriu. Essa daqui é aquela oquídea. Tem gente que fala coelogine, tem gente que fala ceologine, né? Ainda está... Está ainda para sair. A hora que sair eu mostro. Eu gosto do perfume delas. Tem gente que não gosta. Isso aí eu adoro. Os botões ainda estão abrindo. Daqui a pouco... Daqui a uns dias elas já começam a abrir também, ó. É lindíssima essa daqui. É isso, pessoal. Era para mostrar mais um pouquinho das minhas plantinhas. Tem muitas plantinhas. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Se vocês gostarem, dá um like e se inscreve no meu canal, tá bom? E gostar dos meus vídeos. Isso aqui é as tilâncias, brumelha. Adoro essas cabelhas de velho. Isso daqui é a minha crevilha anã. Esse arbusto aqui, gente, ele é muito apreciado por beija-flores. É uma planta de sol pleno. A minha não flore muito aqui porque o espaço é pequeno e bate bastante um pouco de sombra, né? Mas é uma lindeza de beija-flores em cima dele. Quem tiver um espaço no quintal e achar desse arbusto, vale a pena. Mas quem gosta de beija-flores, né? Eu plantei ela para poder atrair beija-flor. Porque eu sou apaixonada por beija-flor. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.